Para você, nós estamos aqui na Canção Nova, aqui no Instituto Canção Nova, vivendo o Osana Kids e o Tim. E tem sido um tempo de graça, celebração da Santa Missa, orações para as crianças, também pregações, momento também delas se divertirem. É um tempo que Deus preparou para celebrarmos as vitórias de Deus nesse ano de 2015. Deus abençoe vocês e que você leve sempre essa certeza de que Deus é vencedor nas nossas vidas. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe.